Fala meu povo, Nathola, tudo bem? Bom, agora são duas e meia da tarde, está um solzão lá fora, pouco tempo atrás estava com o frio da água. Mas hoje é o seguinte, hoje sei que vocês vão me acompanhar em um atendimento meio que virtual. Vou mostrar mais ou menos o que é o trabalho de um corretor. Poderia ter sido feito esse atendimento, pessoalmente, mas o cliente não está de nenhum corretor. Tem idade de mudança para Ribeirão no retorno de toda a cidade. Então eu fiquei, ah, vou visitar a casa, te mando, faço essa apresentação no virtual. E depois, se você realmente tiver interesse de gerar aqui um interesse bacana, a gente marca de novo o jeito que você vira para Ribeirão e faz essa visita. Isso acontece bastante. Eu já tenho de uns fatos com clientes nessa condição aí. Então se você também, que não é de Ribeirão Preto, está buscando, quer vir para Ribeirão, quer conhecer o mercado disponível para você, entre em contato, olha, tem algum lugar aqui, não sei onde, está aqui embaixo. Me liga, vamos agendar aí, me passa mais ou menos o que você vai procurar o que eu vou buscar. Agora, vamos lá, eu vou apresentar essa casa aqui. Essa casa aqui é o seguinte, depois eu vou, vamos lá fora, vou começar lá por fora, mostrar a fachada dela. Eu acho, opa, bom, vamos lá. Esse condomínio aqui é o condomínio Quinta dos Ventos, depois eu vou mostrar o lazer para vocês. Essa casa aqui é muito bacana. Ó, casa terra, com vaga de garagem para quatro carros, dois descobertos, dois descobertos, dois descobertos, dois descobertos lá dentro. Você tem acesso pelos dois lados, tanto por essa lateral aqui, quanto por aquela lateral lá, tá? Bom, vamos entrar. Essa fachada de vidro aqui, ó, o legal dela é que dá bastante claridade dentro da casa. Tem um pé direito alto, deve ter uns quatro metros e meio aqui, mais ou menos. Talvez quatro metros e cinquenta e três centímetros, eu basicaria. Tá, então, bem bacana, ó, essa porta aqui, com acesso à lateral. Ela abre, vamos abrir. Então, já tem aqui um paisagismo bacana. Ela vai para lá no fundo. Iluminação também, com vários pontos de iluminação já instalados. Tá vendo aqui, ó? Aqui também. Logo na entrada aqui, a gente tem esse lavabo. Já com um ponto de LED ali, já instalado. Espelhão. Essa cuba aqui, esculpida em porcelanato. Bem bacana, bem diferente. Então, tem um trabalho de madeira também. Isso aqui, ó, vamos ver se é assim, deixa eu ver. Acho que eu tenho que ligar a chave geral. Vou ligar a chave geral, para vocês conhecerem todos os detalhes. Vamos ligar aqui. Aqui a gente tem tudo, ó. Vamos ligar tudo. Debaixo, acho que já está ligado. Olha lá. Ai, que bacana. Tem um LEDzinho ali passando. Então, tem uns detalhes que chamam bastante a atenção. Ventilação natural também. Não é porque é um naval que precisa ser apertado e abafado. Ó, porta de qualidade. Ah, porta de qualidade. Como já sabe. A porta é de qualidade, porque a gente percebe. A gente vê muitos imóveis por aí. E essa daqui é bem legal. Ó, os armários. Esse trabalho de cores aqui também, eu gostei bastante. Ó, madeira com um tom mais bege, para cinza. Não loja muito de cor, mas é mais ou menos por aí. Sabe que essas madeiras têm um nome, né? Às vezes, muda um risquinho na madeira e já é outro nome. Então, elas têm identidade. Não sei qual é a identidade, mas... Aqui é a torre quente. Aqui você coloca aqui um micro-ondas. O forno aqui embaixo. Ó, espelhado. Com amortecimento. Então, a casa está completa em armários. Tem essa bancada aqui, essa ilha, onde você pode dispor aqui algumas banquetas. Tomar um café, juntar a galera para tomar uma cerveja. Ali embaixo, ó, você coloca o vulgão, o cooktop. Já tem aqui a coifa, dá o máximo a coifas. Marca de qualidade. Ó, vamos ligar. Ó. Tem até a dominação. É, o negócio aqui é chique. Não é para qualquer um, não. Ó. Aqui você coloca a lava-louças. Eu colocaria aqui uma chopeira. Chopeira não, né? Um frigobar, sei lá. Não é frigobar. Não te chama. Cervejeira. Ah, tem ali, gente, ó. Tem uma coruja. Eu acho que ela mora aqui. Você está bem? Você está bem? Ah, porque dessa aqui, deve ser achar a coruja do Harry Potter. Vem cá. Calma, ela não quer conversa. Vamos tirar isso aqui, ó. Cobrar a água que eu te espantei. Não, não espantei, não. Ela não quer conversar comigo. Olha ali, ela ali. Ô. Ô, Cruz. Vem cá. Ela está ali. Bom, aqui fora também a gente tem, ó, churrasqueira. Também com armários aqui. Tem ponto de ar-condicionado em todos os comos. Está lá dentro, a gente também tem. E a gente tem aqui fora. Ah, mas é aberto. Mas isso daqui você pode fechar. Pode fechar com o blindex. Você fecha aqui com o blindex. Fecha aqui também. E deixa aqui. Põe um ar-condicionado ali. Deixa climatizado. Churrasqueira grande, tá? Não é churrasqueirinha, não. Então dá para fazer um churrasque bacana. E a área de serviço. Logo do lado aqui. Todos os comos estão com iluminação, tá? Vocês podem ver que está com iluminação. Tem aqui uma pia, um tanque, bancada. Os armários. Um lugar aqui para pendurar a roupa. E, como não pode deixar de ter, né? Uma piscininha. Porque é no calor de Ribeirão Preto. Sem piscina não rola. E ali, agora, nós vamos encontrar também, ó, já com espelho. Ó, iluminação. Ó, decoração legal. Ventilação natural. Ó, piscina está ali instalada. Tudo que está instalado já. Então, essa casa aqui está disponível para ver. Depois eu vou mostrar também a casa que está ali do outro lado. Aqui é a roupa de trás aqui. Deixa eu apagar a luz aqui, né? Mas, por enquanto, é essa daqui. Isso aqui, ó. Tá, tá? Aqui eu imagino que seja a casa de máquinas. Ó. Tudo prontinho já. A gente tem aqui da Hidro. Então, a piscina tem Hidro. Então, tudo prontinho. Para filtrar a água, para limpar a água. Tanto da Hidro. Tá tudo aí. Prontinho. Só mandar. Vamos lá para o outro lado. O outro lado, basicamente, a outra lateral. Como eu mostrei para vocês, tem acesso. Esse lado aqui não tem acesso à casa. Aqui ficam os quartos. Então, opa. Errei. Vamos lá conhecer os dormitórios. Todos os dormitórios aqui. Tem um negócio... Outro negócio bacana. Já cheio de coisa bacana. Ó. Aqui é legal também. Sistema de luz aqui. À noite, essa casa aqui é um conforto só. Ó. É maneiro. Aqui é a minha entrada. Vamos pegar um... Um negocinho. Tá vendo isso aqui? Aqui. O controle remoto do quê? Daqui, olha. Já não é legal. Vou virar aqui. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu guardar a caixinha aqui. Deixa eu ver se é isso aí. Isso aí é isso. Isso aí é isso. Vamos lá. Vou pegar aqui. É mesmo. Vamos ver se é o terceiro. Olha aqui. Que é o Master. Olha aqui. Ó. Parou de cabeça pra baixo. Tá vendo? Rotinas automatizadas. Blackout. Olha, gente. Agora são quase três horas da tarde. Vou fechar a porta aqui, ó. Quem gosta de dormir durante o dia, liga o ar-condicionado. Ai, que beleza. Não precisa acender. Não tô enxergando nada. Vamos acender a luzes. Vamos abrir. Ó. Seca o negócio ali. Então, são três suítes. Três persianas Blackout automatizadas. Olha o tanto de armário que tem. Essa cor aqui com liga fresca. Vamos acender a luz aqui também. Pra vocês verem com mais clareza. Ó. Ó. E o banheiro aqui da suíte. Vamos ver. Vamos conhecê-lo. Pia dupla. Banheiro com box grande, com lixo, ventilação natural. Tá. Misturador de água. Então, todas as torneiras aqui da casa, elas estão com água aquecida. Então, você não vai passar frio no frio. Vai ficar quentinho. Vai tomar banho quentinho. Vai pôr a mão na água aqui. Vai estar quentinho. Tá. Então, você tem misturador aqui. Nas torneiras. Tanto aqui, quanto... Tanto nos banheiros, quanto... Nas pias ali da cozinha. Bom, vamos ver aqui o dormitório do meio. Tem também, tá? Mas eu não vou pegar os três controles, não. Dá muito trabalho. Mas funciona. Eu já testei. Aliás, o posto de ar-condicionado. E aqui, o banheiro. Mais um banheiro com box, todos já com box, então, você considera aí que tem box já instalados. Ventilação natural, todos com lixo, misturador de água, com gabinetes instalados. Então, super bem feita essa casa aqui. Bom, o construtor dessa casa tem história, né? Já fizeram muitas casas e estão melhorando cada vez mais. E aqui, o primeiro dormitório aqui, logo entrando na cozinha da sala. Uma bancada grande aqui também. Não é porque talvez fosse aqui o banheiro do solteiro? Vai ter uma bancadinha aqui pequena, não. Então, espelhão, bancadinha aqui, bancadona, com os armários, box de vidro, as torneiras instaladas. Só pôr o chuveirinho ali, ó. Daí ela tomar um banhão. Tá? Então, vocês viram como que é o trabalho no barretudo. Esse é o trabalho em coentro. Pelo menos parte dele. Normalmente não faz só isso. Eu já tive que chegar até o proprietário dessa casa, tive que negociar pra ele me deixar entrar aqui no condomínio, me deixar entrar na casa. Porque esse condomínio aqui, ele tem toda a segurança. Então, o trabalho em coentro é fazer o relacionamento tanto com o lado vendedor, quanto com o lado comprador. Agora, esse vídeo aqui vai pra internet. Eu mando pro cliente que tá interessado em comprar e torcer pra ele querer comprar. Então, vamos lá. Eu compraria. É que eu não tenho dinheiro agora. Mas eu pego. Se ela não for vendida até o dia que eu tive a dinheiro, eu compro. Olha lá. Olha lá. Olha, curto. Estão vendo ali? Olha. Ela não é muito conversa, né? Eu vou mostrar lá em cima pra vocês agora o lazer. Peraí, 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 peraí. Não vai embora, não. O vídeo vai acabar aqui, tá acabando aqui. A questão deve ficar muito longo. Vai ficar mais de 20 minutos de vídeo aí. Eu sei que fica cansativo. Então, a parte externa do condomínio, o lazer, eu mostro num segundo vídeo aí. Então, daqui a um ou dois dias o vídeo vai estar lá e vocês podem acompanhar e conhecer todo o lazer desse condomínio aí, que é bem bacana. Beleza? Então, curte, comenta, compartilha, dá uma forcinha aí. E se você quiser conhecer essa casa e outras oportunidades que a gente tem entrando nesse condomínio, enquanto em outros, é só chamar. Beleza? Valeu. Fui. Valeu. Valeu.